E aí pessoal, Denise e Sam do City Pitai Bahia Hoje trazendo três variedades aqui, testando Hoje eu tenho a X-Hybridon A Condor E a Kate Vanhoen Dessas três, eu não tinha provado ainda A Condor e a X-Hybridon Novidade pra mim aqui Vou começar com a X-Hybridon Ela tá madura, tá pessoal? E ela fica assim Um verde Com um pouco de tom avermelhado escuro Um roxo, eu não sei E a polpa É um lilás claro Aqui ela deu Briggs de 21 Um Briggs muito bom Deixa eu ver o sabor Muito bom de sabor Bem suave Deu 270 gramas Não sei se eu vou conseguir ter frutos grandes Mas já vi um amigo aí com fruto acima de 500 gramas Peso muito bom Pra mim Pra mim Fruto acima de 400, 300 gramas Pra mim já é comercial Essa daqui é a Condor Testei, tava com um Briggs de 17 É Eu não sei se eu colhi um pouco verde As braxias estão esverdeadas ainda E durinhas Colhi porque senão ia perder pros passarinhos O passarinho já tinha furado duas lá no pé Então eu tirei essa daqui pra Senão ia perder também Decidi provar Tá bom O sabor Tá com Tá puxando um pouco o ácido Porque eu acho que O ponto de maturação Eu sempre falo O ponto influencia muito Um, dois dias Dá muita diferença Pra pintar Mas tá boa O sabor Eu acredito que fique melhor Mas puxando mais pro doce Que é o que eu gosto mais Quem gosta um pouco mais ácido Também iria gostar nesse ponto aqui Mas ela acredito que fica mais doce um pouquinho Mas tá boa Minha Skate Van Hoon Aqui a planta sofre muito Na minha região Fica com uns cladodes bem finos Às vezes aparecem alguns fungos Ela tem uma pulpinha Essa daqui é a irmã da Kony Mayer Ela fica com a pulpa rosa E é aquela pitaia que eu lhe falei Que são das únicas que eu já vi ter aroma Ela tem um leve aroma O Briggs dessa daqui Deu 23 parece Se não me engano Bem doce Sabor bom Suave Doce Esse é meu vídeo de hoje Variedade muito boas Variedade pra se ter em casa Como colecionador Uma variedade pra se estudar Viabilidade comercial Dependendo da região Já vi regiões que tá produzindo bem Aqui ela deu até uma florada boa Mas deu alguns frutos Essa daqui Deu mais de 500 gramas Ainda tô estudando a viabilidade E a X-Hybrido Tá muito boa mesmo Gostei muito do sabor Só falta testar comercialmente Só tenho dois pés dela Como eu gostei do resultado Eu vou replicar né Mais Pra ver como é que vai se sair Tá bom Quem não é inscrito Que se inscreva Pra tá recebendo as notificações de vídeo Quem gostou do vídeo Deixe seu like E não deixe de ativar as notificações de vídeo Abraço Fiquei com Deus